Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo e Sua Mãe, a Virgem Maria Santíssima Para sempre sejam louvados Bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um Meu Dia com Maria E chegamos à última aparição de Nossa Senhora em Fátima O que essa última aparição de Nossa Mãe do Céu tem a dizer hoje aos nossos corações Vamos recordar Nessa última aparição é realizado então o grande milagre do Sol Como ficou conhecido o sinal que os pastorinhos pediam à Nossa Senhora Para que as pessoas, a multidão, acreditasse naquilo que lhes era comunicado Não era um milagre, um sinal para que os pastorinhos acreditassem Eles não tinham dificuldade alguma em acreditar no que Nossa Senhora lhes comunicava De acreditar que era verdadeiramente Ela que lhes aparecia Mas as pessoas, a multidão precisava de um sinal E Nossa Senhora havia prometido então que realizaria Chegou a aparição de 13 de outubro Naquele dia chovia torrencialmente Quando de repente a chuva cessou O Sol despontou, apareceu com toda a sua força Girando sobre si próprio E meio que ziguezagueava nos ares a impressão que as pessoas tinham que o Sol iria cair sobre as suas cabeças Foi um fenômeno visto não só pelas pessoas que estavam ali presentes no local das aparições Mais de 50 mil pessoas reunidas entre fiéis, ateus, agnósticos Era uma massa, uma multidão de pessoas que se curvaram diante do mistério, diante daquele milagre Diante daquela onipotência manifestada ali no milagre do Sol Mas um episódio também que pôde ser visto num raio de 40 quilômetros daquele lugar Muitas foram as conversões que se deram em Fátima naquele dia devido a este milagre Mas não foi apenas isso que aconteceu Foi o que aconteceu de extraordinário Nossa Senhora também naquela última aparição Fala para os pastorinhos Que nos transmitem essa mensagem E hoje fala ao meu e ao seu coração Não ofendam mais o coração de Nosso Senhor Que já está por demais ofendido Meus irmãos Nós percebemos que existe cada vez mais um entorpecimento da consciência Quanto ao pecado, o que é o pecado Quanto a nos acostumarmos com o pecado E começarmos a aprovar todas as coisas Mas nós somos convidados pela Mãe do Céu A palavra de Deus não mudou, ela é a mesma Passado dois, mais de dois mil anos A palavra de Deus é a mesma Os pecados, eles continuam sendo chamados de pecados Continuam sendo ofensas a Nosso Senhor E continuam encaminhando as almas para o abismo do inferno Porque ignoram a palavra de Deus Nossa Senhora hoje entra na minha vida Entra na sua vida E nos chama a uma vida de comunhão com Deus E diz, não ofendam mais Nosso Senhor Porque já está por demais ofendido Nos chama a reparação Nos chama a reparar o coração de Nosso Senhor A amar a Deus acima de todas as coisas E por fim também naquela última aparição Como Nossa Senhora havia falado, havia prometido Os pastorinhos veem São José com o Menino Jesus E Nossa Senhora Não é que abençoa Faz o sinal da cruz sobre eles Lúcia depois vê Nosso Senhor a caminho do Calvário Junto com Nossa Senhora das Dores E Nosso Senhor também mais uma vez Faz o sinal da cruz abençoando o mundo E por fim também Lúcia vai ver Nossa Senhora do Carmo com o Menino Jesus nos braços Tudo como Nossa Senhora havia predito Na penúltima aparição A 13 de setembro E assim se encerra o ciclo das aparições em Fátima Foi uma grande alegria poder partilhar com você O histórico dessas aparições E juntos crescermos nessa devoção A Nossa Senhora de Fátima Na devoção ao Imaculado Coração de Maria Deus abençoe E até o nosso próximo encontro Se Deus quiser Música 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 Música